Canal Duplo Imitando apresenta vídeos aleatórios E o jogo do Flamengo? Como foi? Jogo bom como aquele, nunca tinha visto Era gol em banda de lata, João Os urubus estavam mais judiados que chinelo de bêbado Não vai dizer que eles levaram esses gols tudo de uma vez Levou sim, é proibido! Não, mas eles não falam tanto que estão em outro patamar, melhor time do Brasil Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim, hein? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma